Apostas em mãos, vamos começar sorteio da Loto Mania, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 100 bolas, numeradas de 0 a 0, 0. Começou, começou o sorteio da Loto Mania, boa sorte pra você. Bola cinza, número 58, cinza 58. Na sequência da Loto Mania tem Loto Fácil. Bola branca, número 70, branca 70. Você segue acompanhando cada detalhe pelo canal da Caixa no YouTube, pelos perfis da Rede TV no YouTube e no Facebook. Bola verde, número 53, verde 53. Calma, você tem muitas chances na Loto Mania. Bola rosa, número 66, rosa 66. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola verde, número 83, verde 83. Foram sorteados cinco números, faltam 15. Bola branca, número 30, branca 30. Loto Mania, com sorteios às segundas, quartas e sextas, sempre a partir das oito da noite. Bola amarela, 62. Amarela, 62. Mais um número chegando. Bola azul, número 85. Azul, 85. Pode chamar, pode chamar, que a sorte vem. O prêmio está acumulado e pode sair para você hoje. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Lembrando que estamos na mega semana de aniversário com três sorteios da Mega Sena. Bola marrom, número 84. Marrom, 84. Foram sorteados dez números. Ainda faltam dez. Loteria as caixas, já pensou? Bola marrom, número 74. Marrom, 74. Amanhã às oito da noite tem sorteio da Mega Sena. Aposte e boa sorte. Bola azul, número 95. Azul, 95. Mais um número na tela. Bola cinza, número 08. Cinza, 08. Na Lotomania você ganha com zero acerto. Ganha também a partir de 15 acertos. Bola vermelha, 41. Vermelha, número 41. Você ganha acertando 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 números. Ou com zero acerto. Bola marrom, número 54. Marrom, 54. Você ainda tem chances. Faltam cinco números. Boa sorte. Bola verde, número 13. Verde, 13. O globo segue girando. Mais um número chegando. Bola cinza, número 98. Cinza, 98. Este é o sorteio da Lotomania. Bola laranja, número 09. Laranja, 09. Ainda faltam dois números. Bola preta, número 47. Preta, 47. O que falta para você, hein? Pode ser agora. Vamos chamar o vigésimo e último número da Lotomania. Bola cinza, número 78. Cinza, 78. E os 20 números sorteados no concurso 2.365 da Lotomania foram. Confira comigo. 58, 70, 53, 66, 83, 30, 62, 85, 12, 84, 74, 95, 08, 41, 54, 13, 98, 09, 46, sete e setenta e oito. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Lotomania realizado, validado. Era o que você esperava? Após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa. É só acessar loterias.caixa.gov.br.